Mesmo quando o vereador eu era, eu vim aqui pra dentro, comecei a fazer um trabalho aqui dentro, divulgar um trabalho, me aproximar, conhecer as pessoas, sentir e guardar comigo. Dizendo pra mim mesmo, se um dia Deus me permitir ser prefeito, eu não vou deixar jamais de assistir, de defender, de brigar, de trabalhar por esta comunidade. E assim foi feito. Vou até dizer alguma coisa da minha vida pública pra que eu chegue no povoado Branjinho. Da mesma forma, eu também não votei na eleição retrasada no governador Flávio Dino. Mas nas últimas eleições eu entendi, pelo belo trabalho que o governador estava fazendo, e eu como prefeito, que eu poderia ajudá-lo, que eu poderia contribuí-lo. E que se nós somássemos forças, se nós andássemos juntos, trilhássemos o mesmo caminho, e pensássemos da mesma forma, o Maranhão todo ia crescer, e em especial a cidade de Caxias. E assim eu apostei e continuo apostando no governador. Mas naquele momento, eu procurei o então ainda secretário Adelmo Soares, que hoje é deputado. E o Adelmo teria me dito que teria algumas indicações pro município de Caxias. Com a saída do Adelmo pra ser candidato a deputado estadual, eu procurei o então secretário que assumiu a pasta, Júlio César, a quem me tornei amigo, a quem me aproximei. E lá na conversa, ele foi o primeiro a dizer, pra Caxias nós temos obras, e eu disse, eu quero contribuir. Tem algumas indicações de postos artesianos, nós temos estradas e sinais pra fazer isso, e eu quero contribuir. Se eu sou parceiro, eu quero fazer essas indicações. E assim foi feito, e hoje, Júlio, da mesma forma que ontem, estava no Pau Pombo, que foram cinco postos artesianos em parceria com o Estado. Pau Pombo, aqui no Braginho, São Miguel, Nazaré e Lagoa da Pidoba. Esses cinco povoados foram feitos em parceria com o governo do Estado. E mais dois, Godevato, município, Itala, São Martins e Santa Rosa Aliança. Nós estamos trabalhando constantemente, com isso já ultrapassamos o limite das 20 postos artesianos e sistema simplificado e abastecimento d'água em apenas dois anos e meio. Mas eu entendia, e continuo entendendo, que quando se trabalha em prol de uma comunidade, é necessário que se faça parceria, e aí nós tiramos a grata satisfação de eleger três deputados estaduais. Cleide Continho, Adelmo Soares e Sergentio. E eu tive a humildade de procurar a vereadora Aramélia, de procurar Adelmo Soares, e dizer, se vocês amam Caxias, se vocês pensam Caxias, vamos trabalhar juntos. Quanto mais juntos tivermos, quanto mais força tivermos, mais o município irá se desenvolver. E assim foi feito. Adelmo está conosco, Aramélia se tornou secretária da Mulher e está contribuindo com o município de Caxias. E eu não fiz diferente. Para essas inaugurações, eu também liguei, eu pessoalmente liguei para a deputada Cleide Continho. Deputada, eu tenho humildade, nos acompanhe, prestigie o nosso povo, esteja presente. Liguei, falei pessoalmente com ela, como também mandei convite. Também convidei todos os vereadores, os 16 que fazem parte do governo e os 3 que fazem oposição. Se vocês criticam tanto o governo, vamos acompanhar as odas, vamos ver de perto. Porque vocês conhecendo algo de perto, vocês não vão praticar injúrias, calúnia, não vão te formar o governo. Vocês vão ver que o trabalho que nós fiscalizamos, mesmo em parceria com o governo do Estado, os trabalhos que é indicação própria, com recursos próprios, nós fazemos e fazendo bem feito. Dessa forma, eu penso o marco. E aqui eu trago um especial granjinho. Da mesma forma que eu entendi, eu não troco minhas amizades. Eu não troco, eu amplio minhas amizades. Eu não troco as velhas pelas novas, mas eu amplio, eu cresço, eu desenvolvo. É assim que se pensa o município. E eu disse isso ao Didi, Didi que foi parceiro de campanha, que esteve justamente conosco. Não se preocupe, eu jamais trocaria amizade alguma. Agora eu vou estar sempre ampliando, eu vou estar andando, eu vou estar conversando. Caxias tem mais de 700 povoados. Eu já visitei mais de 650 povoados. Povoados que eu nunca tinha ido. E eu estou criando novas amizades, novos vínculos. Eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu estou plantando. E estou plantando a melhor semente. Porque eu tenho certeza que o povo que fica vai lá estar regrando para que possa germinar, frutificar. E nós possamos escolher. Dessa forma, também a Divaldo está aqui do lado, nos procurou, conversou conosco. E eu entendi que se dois estiveram trabalhando com o mesmo objetivo, quem ganha não é o prefeito, mas quem ganha é a população. Quem ganha é o povoado, quem ganha é o Brasil. Porque aqui a obra é do governo do estado em parceria com o município. Mas a obra, quem vai ser beneficiado, são todos que moram aqui, que utilizam da água como meio de vida. Porque sabemos que água é vida. As estradas que produzimos, as estradas que criamos, as estradas que fazemos e que mantemos, o benefício é para todos. A prefeitura, ela se usa da prerrogativa de ter autonomia para poder executar. E os líderes comunitários, os vereadores, os possíveis candidatos, se utilizam também dessa prerrogativa de encostar junto ao prefeito municipal para fazer com que a produção ocorra. E é isso que nós queremos. Unir os dois, unir os três, os quatro, dez, quando não forem possíveis, para que o povoado cresça. É difícil chegar para mim e falar, prefeito, o correto é esse. Aí chegou o prefeito, é esse. O prefeito é esse. Dez coisas, termino não fazendo nenhum. Mas se o objetivo é comum e for importante para a população, eu irei trabalhar. Como, por exemplo, aqui todos já me falavam, quando o vereador eu era, que tinha que ligar um posto ao outro de iluminação pública, colocar iluminação pública. Prefeito nenhum passou e o prefeito não fez. E eu disse, e dentro, eu tenho certeza do que eu vou dizer, dentro de 60 dias, no máximo, a iluminação vai estar sendo feita. Vai estar conclusa, conclusa. E esse risco que as pessoas passam a noite no escuro, não vão passar mais, bem como eu prometi também e assumo o compromisso de calçar toda a frente da escola. Nós vamos fazer um calçamento para que nós tenhamos uma área de lazer para todos os alunos, para os professores, para nós tenhamos um ambiente agradável. E nós já melhoramos, e muito, a merenda escolar. Já trabalhamos para que a merenda escolar pudesse ser melhorada. E foi melhorada. Antes faltava. Hoje sobra a merenda escolar. É um compromisso nosso. Trazer para cá a academia ou alívio. Montar a academia ou alívio, junto ao porto de saúde. É um compromisso nosso também. E nós entendemos que isso é saúde. E quanto mais saúde você tiver, menos hospitais vocês vão precisar. Nós precisamos incentivar e trabalhar a atenção primária, a atenção básica, para que a média e a alta complexidade, que quer dizer que os hospitais não fiquem superlotados. E é isso que nós estamos trabalhando. Quando o vereador Chimenez aqui retratou, e aqui eu agradeço aos vereadores, Jerônimo, Áurea Méria, que é secretário, mas é a vereadora, Paulo Simão, Chimenez, Magno Magalhães, Genival, e o repórter político que aqui estava, eu agradeço de coração. Está aqui. Eu agradeço a todos o respeito, que quando vêm para cá, embora muitos não executaram o trabalho pessoal aqui dentro, mas dão a demonstração de compromisso com a cidade de Caxias. Quando vêm para cá, o objetivo deles é o mesmo. Não é tirar votos de A ou de B, até porque nós não estamos em processo eleitoral. O processo aqui não é político. A disputa não é pelo voto. A disputa é pelo trabalho. A disputa é pelas obras. A disputa é para todos nós, com dignidade e com respeito. E quando eu vim para cá, eu conheci várias pessoas. Conheci o Vidal, que é um homem trabalhador. Conheci a Méria, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui, que batalhou por mim, que brigou por mim, sua família toda. Eu sempre fui muito bem recebido pelo Cerebro Mar, que é o dono do posto combustível. Eu fui muito recebido de ponta a ponta. Eu não tenho o que falar do Brasil que não seja de bem. E é que eu sempre fui muito bem recebido. Então o momento que eu quero que vocês entendam é que é de união. E eu vou unir, quem tiver que unir, para beneficiar o meu povo e beneficiar a minha cidade. Aqui pode falar o que quiser. Imagina aí, unir todos que possível for. Todos que foram aqui e fizeram política contrária, terem a humildade de bater na porta de cada um. Se vocês gostam do povo lá do Brasil, vão te estrelar conosco. Se eu estou aqui, é porque Deus me permitiu que eu estivesse. E nas suas permissões, eu tenho certeza que diante dos meus pais, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, ninguém me conhece melhor do que Deus. Se Deus me colocou aqui, é porque ele é sanado, vocês entenderam que nós tínhamos os melhores propósitos para gerenciar o nosso município. E eu quero agora, precisamente com isso, propagar para que esse propósito venha a ser executado. E eu não irei executar de forma nenhuma se eu não tiver o apoio de cada um de vocês. Eu preciso do apoio desta união para que juntos nós possamos realmente construir mais obras aqui dentro. Irá entregar o ginásio de esporte, que é um sonho desse jovem, construir aqui nessa parte de cima uma quadra que me pediram, melhorar as ruas, já melhoramos as águas, nós precisamos trabalhar. E quando eu falo Brejinho, eu faço questão de dizer que eu sinto Brejinho como um povoado centro. Mas eu sinto Buritinho do Meio, Buritinho doce, Canaã, Sussuarã, eu sinto qualquer povo, até o próprio descanso que está aqui atrás da gente. Eu sinto todos os povoados que por aqui eu andei, passo a passo. Eu falo com conhecimento de causa, de ter andado rua a rua, casa a casa, conversando com um, conversando com o outro. E o Brejinho foi importante na minha eleição. Votando ou não votando, mas me respeitou. Eu não sou prefeito de quem votou em mim, mas sou prefeito de toda a cidade que precisa do trabalho do prefeito municipal. Nós vamos trabalhar. Eu aprendi a fazer política com responsabilidade. Acima de tudo, sabendo ouvir as críticas construtivas e tornando as críticas em realizações. Eu disse isso hoje, agora há pouco, na televisão. Quando me perguntaram, que vieram criticar, que ontem nós entregamos 25 veículos. E vieram com a conversa. Entregou o veículo, mas a placa de Belo Horizonte. Eu disse, quem vai resolver o problema? É o carro ou é a placa? E estou procurando motivo, motivo, para tentar desfazer o nosso trabalho. O importante é eu fazer o que não fizeram. Se não fizeram, a culpa não é minha. Eu tenho a obrigação de ter que fazer. Entreguei 25 e vou entregar muito mais. Até porque eu digo, isso na televisão. O hospital que nós vamos entregar amanhã e que eu convido a preços para que possam receber, porque o hospital não é meu, o hospital é de vocês. Lá todos os equipamentos, nenhum é de Caxias, porque Caxias não fabricam. Todos os equipamentos, vem do sudeste do país, vem de São Paulo, do Rio de Janeiro, vão reclamar também dos aparelhos. Quer dizer, procurem o que fazer, me deixem trabalhar. Porque se me deixarem trabalhar, se o senhor não entra, eu estou batendo na porta, mas o Júlio, o Júlio sabe disso, mas eu não chego lá chorando não. Quando eu procuro o Júlio, eu procuro sorrindo. E digo, muitas vezes eu digo, Júlio, se o Estado não pode me ajudar, eu também posso ajudar o Estado. Nós estamos entregando dois veículos para o governo do Estado, para a Polícia Militar do Estado do Maranhão, para fazer a ronda escolar. o município pode ajudar o Estado, sim, eu posso ajudar o governador. Eu entendo que o governador é o governador do Estado do Maranhão, e Caxias faz parte do Estado do Maranhão. Nós queremos trabalhar juntos. E eu tenho certeza que do mesmo pensamento meu, que com isso só me fez crescer, só me fez chegar onde nós estamos, só me fez acreditar em que o governo do Estado pode ser melhor cada vez mais. se unirmos com o governador, eu entendo que o Edival aqui, que é morador do Brasil, que o Didi também que é do Brasil, mas mora no Moriti Doce, mas conhece também, palma a palma. Se nós andarmos com o mesmo objetivo, se nós andarmos pensando da mesma forma e trabalhando para o mesmo povo, quem ganha é a comunidade, quem ganha é o povoado. Estamos aqui para trabalhar. Esta é a primeira obra que estamos inaugurando. Mas como disse o Didi, aqui, como disse o Edival também, os dois, aqui a nossa creche já foi reformada, já foi ampliada e vamos entregar já já, não hoje, mas em outro momento que nós temos que entregar na Zé do Grupo. São mais de 50 obras, é a maior quantidade de obras entregues para o prefeito na história de Caxias. E vamos anunciar amanhã mais de 10 obras ainda em construção de uma escola do povoado em Jandá, que o prefeito sempre passou e nunca construiu. uma escola que gosta de sala de aula. Vamos construir cinco escolas agora, ainda começando este ano. Aí eu mostro aonde está o dinheiro que Caxias sempre teve. O dinheiro que Caxias sempre teve. Então, no momento de crise, Júlio, no momento de crise, eu ficava na minha casa pensando, o que é que se faz diante de crise? Jogar desculpa é fácil. E eu pensei, 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 sou engenheiro e eu aprendi a pensar. E se eu, na crise, eu tirar o R, ficou a palavra CRI. CRI, prefeito. CRI, trabalho, idealize, sonho, plante, corra. Nós estamos fazendo tudo isso. Nós estamos fazendo tudo isso. E eu não vou parar de trabalhar. Não vou parar de trabalhar. Tenha certeza, Karina, nós vamos continuar trabalhando. Tanto pelo povoado, como por toda a cidade. Caxias se tirar orgulho. Hoje, somos o prefeito de melhor avaliação em todo o estado do Maranhão. Não porque eu quero, mas sim porque o povo assim decidiu e escolheu. Ganhei as eleições com 50.09. Já cheguei a 72% da aceitação de Caxias. E a tendência é que possamos crescer cada vez mais. Porque agora começamos a trabalhar a zona rural. Vamos trabalhar a estrada. Posso. Escolas. Cresce. Dinasto Pós-esportivo. Academia. O ar livre. Tudo que for necessário e tudo que for preciso. Mas quero que venha de novo. Agradecer enquanto a sua pessoa, Júlio, que é o nosso secretário. Em relação ao governo do estado do Maranhão, ao nosso governador, que por outras tarefas não pode estar conosco. Mas quero agradecer. Tenho certeza do empenho. Tenho certeza da dificuldade. Entenda a dificuldade. E sou parceiro. Sou parceiro. Não somente nas horas boas. Sou parceiro também nas horas difíceis. E sei que o estado faça muito difícil. Sei aguardar o momento correto. Porque tenho certeza que o governador irá nos ajudar. Aqui novamente agradeço os vereadores. Agradeço cada um de vocês. E tenho certeza que Deus irá apençoar e irá continuar dando espaço para que possamos trabalhar. Boa tarde e não muito obrigado. Obrigado.